Vamos continuar aqui? Então bora gente, vamos continuar aqui já direto, já estamos aqui mesmo, vambora. Você tem isso certo, irmã. Nosso companheiro é seguro para nos ajudar. Nós não nos comportamos tão mal no final do seu último chindig, eu espero. Um momento, por favor. Meu jovem aqui está lentamente, mas certamente, perdendo a sua vista, a sua escala para o mundo, a uma doença terrível, lento de trabalho. A doença terrível. Isso é por isso que eu procuro a fruta de ouro. É set para fazer miracles. E eu não preciso de uma? Os alquimistas nos dão apenas o suficiente para manter ele indo, mas não o suficiente para curar. E nunca o que eles prometem. Nós não podemos confiar em esses zelos de casal. Por favor, não me faça pedir. Ele precisa disso. Além disso, para um amigo que roubou o Brasileiro 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 e saiu em um pedaço, vai ser tão fácil de comer seu peso em Bambolone. Por favor, a fruta de ouro é a única coisa que ajuda. Você está lá? Você pode me ouvir? Por favor, a fruta de ouro é a única coisa que ajuda. Você pode me apagar em algum? Por favor, vocês não vão voltar contra mim depois não, né? Eu vou entregar. Nós sabíamos que você era um verdadeiro amigo e generoso. Isso é certo. Eu gostei de você do começo, você sabe? Só por causa da sensação. Se você sentiu de outra coisa, isso não foi eu. Ignore esse outro. Quando ele se emociona ou se sente feliz, ele se conversa. Mas ele realmente é grato. Nós ambos somos. O que é o músico? Tá bom. Então partiu, gente. Alchemistas, você diz? E... monstas. Isso é um sonho. Eu vivo meu próprio sonho. Pupos e alchemistas esqueçam. É o seu escritório. Um lugar escritório escritório do mundo. Mas mesmo se pudermos encontrar, como chegar lá? O que é? O que é? Não sei se isso ainda funciona mais. Mas o que ainda precisa de combustível, precisa de combustível quando o diabo conduz. O que é? O que ainda poderia ter um caminho. Um lugar escritório, mas maravilhoso, de transportamento. Mas... O que não funciona sem um Ergo. Minha pesquisa... Bom, por Cinella, que fez muito do heavy lifting. O que me levou a acreditar que você pode encontrar uma... ...dee dentro da Barrens Swamp. É, não é lá o tal... Não, eu não vou te contar os detalhes ainda. Não até que nós tivéssemos esse Ergo. É apenas não valeu ter nossas esperanças, companheiro. Bora? Precisa lá pra entregar a luva, né? Quer dizer, tem que ir, né? De qualquer jeito pra avançar. Não é tipo uma escolha, né? Pelo jeito. Vambora. É, o jogo tá bonito mesmo, tá no Kinella. E tá rodando bem, né, velho? Esse que é o mais importante, tá ligado? Tá, são bonde do pântano. Então é isso aí. Por isso que eu não ia achar o dog no... É o dog, né? O Isodoro, o Isodoro, sei lá, né? Sou meio ruim pra gravar nomes, tá ligado? E aí... A gente não ia achar mesmo. Porque nem... Não é uma área que a gente... Passou, né? Bem que parece a fábrica aqui, velho. Guia de ponto de referência de Kratz, de Vennini. Atenção, atração do mês. O pântano inóspito. Nesta parte do guia do Vennini, gostaríamos de apresentar um local especial, diferente dos mostrados em nossas atrações anteriores. E não dizemos especial de uma forma boa. É claro, pode ser atrativo a algumas pessoas com gostos peculiares. Mas se você é um aventureiro, que deseja saber tudo sobre Kratz, vale a pena aprender sobre suas sombras. Pensando nisso, o pântano inóspito é a área que melhor demonstra as sombras de Kratz. O pântano inóspito é onde os títulos destruídos são descartados. Pode ser composto por pântanos e ravinas. Não faz parte do desenvolvimento da cidade. No passado era apenas uma mina de carvão. Mas foi logo esquecida após a descoberta de Ergo. Depois, algumas fábricas espertas, preocupadas com a questão dos títulos descartados, começaram a depositá-los lá ilegalmente. O que transformou no pântano que conhecemos hoje. Repleto de títulos descartados e animais corrompidos. É a própria cova de Kratz. Infelizmente, a cidade anunciou que muito em breve vão transformar o pântano inóspito num parque com a exposição. Portanto, ainda há esperança. Uma tumba viva do inferno. Que tal ver o lugar com os próprios olhos antes de... Antes que construam lá alguma coisa. Pô ou ruim, a experiência é uma experiência. Foda. Ô caralho. Cemitério, então. Bem-vindo ao Limbo da Twitch. Esse lugar é... Ok, não há uma maneira fácil de dizer isso, mas... É um pântano de pântano. As pessoas chamam isso um lugar de descoberta. A cidade tentou parar de isso, mas... Depois, tem mais preocupações mais importantes. Se a grande exibição é uma solução horrível de isso, não é tão bom. É só que é terrível de pensar. Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou pensando nisso? Rapaz. Será que não dá para prestar atenção no que o Grilo está falando, velho? Ai, ai. Quem sabe se o Sinks achou a Belly na grande exposição? O que é a Belly? Aqui teve umas partes que eu não acessei lá na grande exposição. Que eu não sabia para onde ir. Atrás dos panos lá. Atrás das partezinhas meio... Tem pântano de veneno nesse jogo também? Então, né? Vamos ver. Cara, esse aqui é tão legal. Valeu a pena mesmo ter focado... Opa. Ih. Ai, caralho. Olha o Life. Olha o Life. Com medo de explodir esse treco aí, velho. Não tem como é como puxar ele. Ah, fala a sério. Olha o Rafa Marqueteiro. Obrigado pela Exoubi, velho. Pô, tá... Vem aí, responde. Cássio sumiu, pô. Quer saber agora. Fiquei curioso. Pode esses negócios tudo ficar pesado. Essa pautega velha, né? Mas acho que só mais alguns pontinhos ali, acho que a gente fica de boa. Tudo set... Não sei se sim que você respondeu, porque eu estava no AD. Respondi, velho. É que eu não sabia, não. É porque... Não sei quem é a Belly. Acho que eu não encontrei, não, então. Ou a Sofia chama a Belly. Belly Sofia. Uma loira? Não. Encontrei, não. Como faz pra ir naquelas paixas lá? Belly é uma loirinha que estava perto de onde tem o bicho do escudo. Que manda você matar o Victor. Porra. Ah, então já era, né? Ai, meu Deus. Caralho, mais um de bagulho de matar a boss aí que eu não vi. Caralho. Eu sabia que teve uns lugares que eu não consegui acessar lá. Olha o Dudu Sultana, velho. Bom dia. De novo esse palhaço, cara? Puta que pariu, velho. Nossa, e tá pior, né? Lembra a postura dele só assim. Caralho, que bicho forte da freola, velho. E aí, vamos lá. O que é isso? Gostam. Olha, ele dá calibre legionário, velho. Boa. Quem tá atirando em mim aqui? Não acredito. Seria bom a gente gastar esses ergos aqui, né, velho? Na miral. Acho que essa ponte vai quebrar, né? Se bem que... Não parece, não. Deixa ele vir, né? Quebrou a espada. Que sacanagem, velho. Quer dizer que o Pinocchio é muito mais pesado que os outros. É que eu passei na moral, achando que não ia quebrar. Ah, merda. Perdi bastante vida, mas deu pra matar esse arrombado. Que mal chato esse bicho aí, velho. Na moral. Tem que acabar com ele rápido. Tem que acabar com ele. Tem que acabar com ele. Não falo nada, velho. Melhor garantia aqui, né? Porque... Não falo nada, viu? Qualquer escolha que você quiser. Cara, acho que vou tentar... Fechar em 20 ali, velho, na moral. A gente precisa de um pouquinho mais, né? Qualquer escolha que você quiser. Qualquer escolha que você quiser. Hum... Tá muito negócio de fogo, né? Acho que vou botar esse aqui ó, de fogo. E aí? Dá pra usar. Top. Vamos lá. Aí, ó. Apareceu a luvinha ali, gente. Pô, se tiver umas paradas assim de... Perde se passar de boss e vocês verem que eu não vou fazer, me dá um toque, gente. Porque... Pô... Segunda vez que eu perco, velho. Tô meio mal pra explorar mesmo o jogo, hein? Tá louco. Aproveitar de fazer uma parada aqui. E que, ó... Essas coisas são legais assim, que tipo... Quase certeza que eu não vou jogar de novo o jogo, né? Tá legal fazer o que der antes. Tô vagabundo, velho Caralho, velho Ô, desgraça Ele já tá perto De algum stargazer, né, velho Ah, nem fudendo Tá muito fudido Picho doido Ai, ai Ah, tem um item ali, mas Pede, esse aqui é de Ácido, né É tipo, esse aqui que dá corrupção É ácido, né Hum, 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 hum Quase Valeu, mano, pela raid Ah, não vai ter mais a bola aqui Tá, vambora Oh, caralho Oh, caralho Quero saber que foi o vagabundo O melhor motivo foi esse aqui, né É, tá meio ruim aqui pra mim Acho que eu me fudi Ai, 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 ai Se eu peguei a foice Peguei Cara, eu acho que o... O bagulho deve tá muito perto ali, né Cara, a câmera me trolou E eu acho que a espada tava batendo em alguma coisa, velho Mas eu não consegui ver Caralho, tô tomando um cu aqui, velho Meu Deus Sai Por aqui, antes que eu tome um tiro lá Do outro lado, né Ah, tá, ele... Não sei se ele vai atrás ali, velho Aí só vai piorar a minha situação Hum, bom Não sei se ele vai atrás ali, velho 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 Ok Espero não morrer agora Vai, filhão Cara, o atalho tava do lado, mano Foda quando perde tempo assim, né, cara Aí, ó Ah, achei que tivesse visto alguma coisa aqui Hmm Será que é opcional ou é o boss da área? Aumenta temporariamente o dano físico após um ataque efetivo O que é um ataque efetivo? Alquimistas que encontraram o braço de deus tentaram medir o potencial do seu poder usando os títeres O braço de deus era certamente forte, mas para sustentar precisava de uma quantidade imensa de poder Libera a energia da arma instantaneamente, aumenta a velocidade de ataque temporariamente Junta as forças para um poderoso talho na frente É, tem o bagulho do suco aqui, né É o do R2? Será, velho? Eu uso bastante, cara O R2 Porra Eu não sei se eu consigo usar o amuleto, velho Por causa do peso É, vou pegar a espada Vou pegar a espada Só não peguei essa aqui, porque... sei lá Deve ter... Deve ter conquista, né, de pegar todas as espadas do jogo Quer dizer, é, deve ter, né Sobre as luvas Ah, é verdade Cara, é o K9 mesmo Nossa Nossa Tadinha, velho Vou ter que mentir, né Falar que ele gostou pra caralho Ó Vamos testar a arma lá, né Ah, falando isso, tem uma outra arma ali pra gente testar, né Liberam a energia Aumenta a velocidade de ataque Junta a força, poderosa e talha a frente Caralho Nossa, não imaginei que era tão grande assim a espada, velho Tá, porra Lerdas Sinks de Souls Likes Já jogou Mortal Shell? Já? Tem série no canal, se quiser conferir Vamos junto Já joguei Steel Rise também, ó Pra quem Tá ligado, um Lies of Pia é parecido, né Também de marionete e tal Tem lá no canal também Em breve jogaremos Lords of Fallen também E tem o de 2014 no canal também O que mais? Sei lá Jogou o The Surge 2? Joguei, começo Mas ninguém O 1 tem série completa no canal Mas o 2, sei lá Nossa, foi tão mais do mesmo ali Que eu não curti muito não Não curti não, velho Tá, vamos ver essa parte que a gente deixou pra trás aqui Aí depois a gente continua Relaxa, King Que eu tô ligado Tinha parte pra cá Olha a espadinha do mano ali Vai chegar na trairagem já, velho Ih, rapaz O cara nem perdeu muita vida Ô, caralho O maluco morreu em mim Caralho, cada chapuletado também, né Ó, a espada tá quebrando Tá liberando o verdadeiro poder dela Olha lá Caralho, mano Onde que eu já vi isso? Ah, voltou Onde que eu vi isso já, mano? Não sei se foi em jogo Alguma animação Que quebra e vira uma espada bem foda lá Caralho Caralho, mano Eu já vi essa parada em algum lugar, velho Estar o pe... Cara Isso aqui é bom, hein Nossa, eu tô muito pesado No Bloodborne tem isso? Jefferson, obrigado por estar seguindo, velho Ah, é verdade Tem no Dark Souls Uma aqui Que... Porra, qual que era, mano? Acho que a galera até tinha que ficar batendo na parede lá Porque demorava demais pra quebrar Era uma lança, não era? Não, mas eu digo uma que quebra assim Acho que é alguma animação, cara Um bagulho mais direto Mas tem no Dark Souls tem Acho que era uma lança, né Você ficava batendo na parede lá Tinha que... Sei lá, era muito... Tinha que bater muito Não era assim instantâneo, tá? Amuleto instalava em um títer Informações e memórias Esse amuleto foi capaz de purificar novamente as células vitais Aumentando a recuperação Ah, que pressa isso aqui, velho Porque geralmente esse de ficar recuperando Sempre é muito lento, né, velho É, mas esse aqui não conta não Tem que ser em bicho Mas aí ela fica... Cara, pior que esse bagulho aí É bem restrindo Tem um de piso Caralho Porra, mano Não tem alguma referência mais recente disso, mano De quebrata ali Cara, essa espada aqui tinha que ter mais força, né Não, não Tinha que ter mais forte, mano Tá certo que ela não tá upada Mas pelo peso Será que ela vai ficando mais rápida? Caralho Deve continuar batendo Pra não dar tempo dela voltar Ela já voltou Nossa, mas... Os ataques pesados, hein Ai, ai Ih, rapaz Me fudir, gente Me fudir Me fudir Esqueci do maluco, né Por que você não upa usando as pedras que tem? É que eu deixo aí pra emergência Mas geralmente eu termino o jogo Cheio Dos bagulho Ai, ai Ih, tô pesadaço É, os inimigos Eles sentem o peso do ataque mesmo Ah Achei que ia pegar Que cacete, hein Nossa, gostoso, né Mano Opa Chega aí Chega aí Chega aí, mano Ah, ele já quebra Direto, né Doido Legalzinho Legalzinho Ah, deixa eu ver o que faz O... Nossa, 999 Ah, porra Ai, ai, ai Legalzinho Legalzinho Mas, pô É Chuma de pesada, né Eu tinha que fazer Eu tinha que fazer a combinação Que tinha visto do trailer Lá, velho Aliás, eu não testei essa arma Aqui, velho É, deve ser a mesma coisa De fogo Só que sem fogo, né Tanto faz Ué, essa aqui é legal, né Não sei se eu Uso mais ela, velho Uma combinação com essa espada aqui Que ficou legal, velho Hã, hã, hã Hã, hã 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 Opa! 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 Obrigado pelo Exubi, véi. Boa noite. De mudança? Ué. Ih, rapaz. Cara, eu não tô gostando desse lugar não, véi. Ô, caralho! Nossa, é o Hike... Hike... Hauk... 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 Higolf. Esqueci o nome. Mano, igualzinho, tá? Só que em vez de ficar atirando a Flash gigante, ele tá... Que mentira da porra. Morri, véi. Achei que a árvore ia me proteger, mano. Hauk... Higolf. É isso. Um dos cavaleiros do Gwyn lá, né, véi. Filha da puta, mano. Tomei. Achei que a árvore ia me proteger, mano. Ai, 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 ai. Ai, mano, ele tá fudido, véi. Eu vou subir lá, véi. Eu vou pegar, é. Seja lá quem for, tá, né. Eu vou pegar, né. Ô, cacete. Já testou a espada do Boss do Fogo. Boss do Fogo. O acerbispo lá, o Andréus. Todas aquelas armas que você viu ali que eu... Que tem ali no arsenal, eu testei todas já. Não faltou nenhuma até agora. Bom, só o punhal ali que eu não cheguei a testar em bicho, né. Mas o resto eu testei todos lá. Porra! Mano, eu vou ter que chegar lá, né, mano. Acho que não vai deixar eu explorar aqui. Enquanto não der um jeito de ir lá, né. Caralho! Eita, esse bicho é forte, mano. Pera aí, véi. Já volto. Vixe! Vixe! Uai! Cheio de explosivo. Bicho que explode ali. Olha lá! Meu Deus do céu, véi. Caralho! Que lugar perigoso, mano! Hã! Pena que não dá pra chutar nesse jogo, né, véi? Já dá pra chutar, eu falei que ia te pegar, véi. Levanta! Levanta! Não dá pra usar? Espero que não volte, né, quando sentar na bonfire. Pô, eu queria muito dar um chutinho nesse cara aí, véi. Ah, aqui. Esse aqui eu tinha visto no trailer. Mal esquisito essa arma aqui, véi. Mas ele tinha no trailer lá, antes do lançamento do jogo, Tinha trocado. Caralho! O tamanho do cabo, véi. Meu Deus. Gira a arma para atacar. Causa grande dano a inimigos atacantes. Permite resistir temporariamente ao ataque inimigo. Tá aí. Punho do machado do Títer e vivo. Aquela sucata de metal sentirão na lata, o que é medo de verdade. Machado rindo de espreitadores criaram... Ah, que os espreitadores criaram, arrancou gritos até os dentes... Até os dentes do Títer, o quê? Será que é pesada? Não. Pior que é o... Essa aqui é mais pesada. Mano, como que os azar já manjavam essa espada aqui, véi? Que é no trailer lá, ele já... Deu a entender que já conhecia todas, véi. E ele nem tinha... Chego ainda no rei do Títer, véi. Monstro verde é mais esperto do que você pensa. Ele gosta de coletar corpos... Caralho. Do Títer por quê? Não sei. Caralho. O cabo é muito... Podia pegar na mãozinha, né? Não tem uma arma aqui. Qual que é um jogo que você... Tipo, é uma mão, aí você pega e... Tipo, como se estivesse... Juntando as mãos, assim, pra segurar a arma, né? Caralho, eu tô fudido, né? Esse bicho é forte. Melhor não brincar, não, velho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, irmão. Vem aqui. Vem, vem pro pau. Vem aqui. Caralho, perigo da porra. Caralho, perigo da porra. Merda. Sabia que esse maluco era perigoso, velho. Rapaz. Senta aí e descansa, vagabundo. Sei lá, esse bagulho de recuperar PV aí, hein, gente? Não tá valendo muito a pena, não. Muito lerto. Levanta logo, mano. Levanta logo, mano. Deixa eu deixar isso aqui, né, nesse lugar de posta. Meu Deus. Volta. É uma caixa. Não podia usar isso aqui agora, né? É, pô, queria muito. Olha, velho. Eu tava precisando pra dar upgrade nessa espada aqui, né? Enquanto foi a mais legalzinha. Achei. Eu tô aqui. Tchau. Que bagulho estranho. Toma. Ah não, puta merda. Que porra, velho. Provavelmente deve ter um Stargaze aqui perto, né? Ia ter ignorado ele, cara. Sabia que ali ia ser ruim de lutar com ele, mas mesmo assim achei que ia dar, velho. Eu ia usar a fábula em cima dele, velho. Mas não deu. Ah, o bicho é forte, velho. Relaxa, é o vírus. Sem backseat, mano. Tamo junto. Cara, primeira vez no Xe... Pô, pra que, mano? Relaxa aí, meu bom. Relaxa. Bom, vamos direto lá, né? É, não voltou lá o bagulho não, né? Se não tivesse destruído... Não, o bicho tá lá, né? Se não tivesse destruído, provavelmente ia ferrar, né? Com a gente, né, mano? A esquiva desse jogo é meio bosta. Meio inútil. Às vezes até salvo em algumas ocasiões, mas não dá pra confiar, não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente assentar gostoso. Aí, ó, sabia, velho. Mas ele vai tá em cima, né? Vagabundo. Puta merda. É, uma vez já era, né? Caralho, cura, porra. Caralho, é bat forte demais esse bicho, hein? Receba, ó. Tá. Agora dá pra sentar. Acho que dá pra eu dar o upgrade mais uma vez. Antes de eu ir naquele negócio vermelho ali, que eu tô com medo de explodir na minha cara. Vou dar uma sentada aqui, mano. Wow. Então eles não existem. Outros poupets, como eu, não foram abençoados pelo Grande Covenant. Eu pensei que eu estava sempre alone. Sem o Covenant, meu tipo me ameaça. Monstros, humanos, poupets. Eles todos me amam. Mas eu quero ser amigos com humanos. Se eu aprendi como se sentir, seria possível? Se você me disser como, eu retorno o favor. Eu quero aprender como se sentir. Olá, meu único frio, o que você veio me dizer? Ensine a aplaudir. Aplausos é... a mimicura de um coração divertido. É bom se sentir vivo. Obrigado. Ok. O de cá, como consegue defender com tanta facilidade. É muito difícil, cara. Eu devo acertar... As defesas... Acho que, mano... Vou chutar um número aleatório. Mas uns 25%. Cara, eu erro a maioria. Esmagadora. Agora que eu comecei a acertar alguns, velho. Mas, mano... Eu só estou usando aqui agora porque estou tentando pegar... Meu Deus, você voltou, mano. Vou tentar pegar os esquemas, mas, mano... Para mim, esquiva nesse jogo está tenso. O... Ah, deixa eu falar com a menina lá. Parry está tenso. Está tudo tenso. Maior erro, mas, mano... Muito, 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 muito. Eu não peguei o esquema do parry desse jogo ainda. Ah, tem um disco, né? Para a gente colocar aqui, né? Nossa, tem muito disco, né, velho? Hum. Ah, tá. Vou tentar que eu estou aqui, né? Encher as fábulas. Ei, sobre o meu pedaço da última vez. Você deu ao Alidoro as correntes? Hum. Mesmo as avançanças da União não me fez tão nervosa. Ok. Estou pronta. Diga-me a verdade. As correntes fizeram ao Alidoro feliz? Adorou. Ele adorou. Realmente? Que desculpe. Estou confiável em minhas armas, mas foi a minha primeira vez fazendo as correntes, então eu estava um pouco nervosa. Ok. Mais do que um pouco. As correntes parecem um herói lógico, porque eu sei que ele perdeu um dedo. Eu estava lá, por tudo. Quando a torre de trabalho colapsou, o Hound perdeu um dedo, me salvando. Nós poderíamos ter morrido até a morte, se não fosse para o Hound. sacrifício daquela época. Eu não quero pensar sobre isso. E ainda não posso esquecer. Eu nunca vou pagar esse sacrifício, mesmo se eu passei toda a vida tentando, mas... eu vou começar agora. Obrigada. Eu estava muito louca de dar um herói para ele mesmo. Falando de herói, eu tenho algo para você. Pegue-me com meus herói. Tamo junto. Ai, ai. Eu menti, Biel. Sou mentiroso, né, porra? Aqui é Pinóquio, velho. Já que eu sempre fui mais de esquivar e usar escudo no Souls. Tô ferrado. Tá ferrado. De qualquer um que jogou Souls, assim, tá ferrado esse jogo, velho. Porque todo o conceito que você tem de esquiva e parry dos outros jogos aqui é inútil, tá ligado? Não. Opa. Não. Esperar terminar, né? Tocar a musiquinha. Ah, tem que ir na árvore lá também. Mas você dá um enjeito Tipo, mesmo aqui Vai uma mistura de esquiva Com parry, defesa Na defesa dá Você vai tomar bastante dano, mas dá pra recuperar Tem as paradas que você coloca pra recuperar Mais vida, quando toma Dano defendendo Aí vai ser uma mistura de tudo, tá ligado? Uma hora você vai defender e bater Pra recuperar a vida Outra hora você vai acertar uns parades de vez em quando E às vezes a esquiva vai funcionar Então é isso aí, tá ligado? Terminou, né? Música Pera aí Aí Então é Vai indo assim, tá ligado? Na mistura de tudo Você criou, sofri Nossa, mas você criou É muito mais de boa Parry, velho Muito mais de boa Porque lá você cancela a animação do ataque A janela do parry é maior E se eu não me engano Quando você errava Você apertava o parry pouco antes Você ainda pelo menos Você ainda pelo menos defendia, né? Aqui, mano Errou Fudeu Já era Tomou no cu Olha quem tá lá de novo Ah Não Vixe Será que dá pra acertar Fazer ele acertar o grandão, velho? Pensou? Ia ser massa, né? Vamos ver Atira Ah Ah não, acertou mesmo Acertou mesmo Mas tirou mal pouco, velho Nossa Pô, podia ser um tiro só, né? Mas é massa, velho Errou Ai, caralho Não, não vale a pena Ih, passou de duas linhas Nem lerei Ó Ah, eu peguei um negócio diferente ali Tô zoando O quê? Mas esse bagulho de resetar na árvore É recente Depois da atualização, Tete Acelerador Conhecer Ah, tá Isso aí é pra acelerar a árvore lá, né? Tá fechado Ow 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 Ei, ei Você aí Tem uma alavanca aí Tem uma ponte ali Outro Outro, velho Ai, caralho Ah, sumiu, né? Bosta Caralho Como que eu vou chegar lá, velho? Tirar esse mano aí Que tá atirando os trecos Poder fazer a rapa Tem uma alavanca? Tem uma alavanca? Ah, que tá atirando os trecos? dali, velho. Tenho que chegar naquela ponta, pelo jeito. Indo aqui, sem saber se tem lugar pra gente ficar. Hum, tem um balzeiro ali, ó. Hum, tem que voltar lá no hotel. Caralho, mano. Por onde será que a gente entra nessa bodega, velho? Tem uma ponte ali, tem umas escadas ali também. Acho que por ali talvez dê, né, velho? Ai, caralho, que susto, velho. Desgraça. Eles tomaram o posto. Cuidado com as rochas quando entrar na ravina. Será que dá? Quem chega lá por trás? Olha lá os bichos que douraram ali, mano. Se tivesse um arco aqui, né, velho? Ai, ai. Deixa eu ver se dá, mano. Mas acho que talvez não seja por aqui não, viu? Ai, caralho. Susto. Hum, aquela escada ali, ó. Ih, mas tem que vir do outro lado, velho. Putz. Tentar liberar aquele Stargave ali. Nem vi esse bicho, mano. Na moral. Tô vendo, esse lugar aqui vai ser meio treta de explorar, hein. Tô até vendo, velho. Eita, nós. Olha, tem um negócio ali. Ali acho que é fácil de chegar. Ai, carai. Ai, carai. Ai, carai. Ai, carai. Aqui é uns itens aqui que para atacar ali é meio desperdício né? Deixa eu ver, vai explodir o bicho ali e pá Sai vei Levanta logo Acho que da pra eu... Será que pega o Stargazer por aqui? Acho que liberando ali eu vou voltar nos robôs gigantes lá Esses aqui tem um ataque muito atrasado velho, mas porcaria né? Para acertar o bagulho Aí É top Ai ai Sentiu, sentiu Não quero mais então Ai que jogo filha da puta Ai 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 Sacanagem né velho Parecia que era grosso mas era fino Toma também Olha só mano Uma trap Quase que eu caí de novo Olha isso, demora muito 10 horas velho, fico ansioso até Deixa eu contar, caiu umas 9 vezes aí, como velho? É só caí no meio Tá, mas beleza, aqui ta liberado então, então vou voltar lá na parte do... Dos robôto Porque... Não vejo como a gente chegar ali não Pelo menos Vamos dar mais uma explorada lá Desespero? Por que desespero? Por que desespero pô? Tá ao lado da... Stargaze ali mano? Dá para ir tranquilão Sem bicho perto É... Então tem que chegar ali, dar uma volta ali... É um jeito... Bem por dentro né? Aí libera aquela escadinha e vai virar um atalho Dá mais um rolezão aqui Ainda falta um rolezão aqui para a gente passar né velho E aí... 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 Como que virou os bichos doidos aí Cara... Mas ao começo tudo maluco né velho Tem uma escadinha ali Itemzinho aqui E aí... E aí... Ih... Inimigo? Amigo? Inimigo? Amigo? Amigo? Ah... Ez must be quieta1 empate première Fazer a minha humble bode You are still breathing I must treat you quickly Tr mind cannot have any more life patients Confira-me, é melhor dessa maneira. É muito nobler morrer como um humano. E se você não está vivo, então você deve estar morto. É só lógica. O que foi o seu nome? Ah, droga coelha. Ah, droga coelha. O que foi o seu nome? Ah, droga coelha. Droga, perdi. Ah, não pegou, velho. Bora vai. É, o cara quis morrer, né gente? Fazer o quê? Eu não me lembro agora. Minha Adelina. Olha a dele, a pequenininha. Ele usava o punhal, né? E a serrinha. Interessante. Sou o número... 890. Nome. Precioso e esquecido. É isso aí então, né? Então tá bom, né? E sabe o que é mais legal? Que a gente nem é humano, né? É isso aí. O cara ficou aí. Tô doido. Tá. Vamos lá. Continuar caçando aqui, velho. Tem aquela escada, mano. Aquela ponte, mano. Não sei chegar naquela ponte. O cara usando a mão. Um braço, né? Toma. Foi daqui que eu vim? Foi, né? Sim. Acho que eu vou dar uma sentada aqui, velho. Olá, meu único amigo. Vou platinar esse jogo? Não. Só vou zerar uma vez só. Acabou. Mas com certeza é um jogo que vale a pena jogar mais, né? Mas zerando aqui o Cyberpunk, já vou pro Assassin's Creed. Já tá pra sair. E... Vai ter o Homem-Aranha também. Spider-Man 2. E é isso aí, mano. E também... Opa. Verdade. Eu não tinha matado a borboleta aqui. Já platinou algo em live? Cara, o que vem a cabeça, assim. Acho que o Ghost of Tsushima. Acho que sofre. Mano. Tô chegando essa bosta, velho. Queria matar os bichos do futuro ali, mas... Tem uma... Todo um lugarzinho ali... É... Acho que tem que chegar... Sei lá por onde. Tem uma coisa legal se jogar uma nova... Na segunda jornada? Eu acredito que sim. Tem nem o... 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 Tem que zerar... Tem que zerar... Mais umas duas vezes, velho. Tem umas paradas muito doidas lá. Eu acho que por aqui a gente não chega lá não, velho. Mas não tenho certeza. Caralho. Aqui tá foda. Será que teria que avançar tanto pra poder voltar assim, velho? Porque lutar contra esses caras aí... Com o bicho tacando coisa na nossa cabeça é foda, velho. Tá foda que tem aquela pontezinha lá também, ó. Será que tem que voltar mais ainda, velho? Tá vendo aquela parte da construção ali, ó? Oitavo pegar esse treco aqui. Vou voltar mais um pouco. Corrupção! Tururu! Ih! Deve pegar ele por trás, né, velho? Até iria, né? Ai, ai. Deixa eu ver. Ah, não. Ah, não. Pera. Ah, não. Ah, essa parte é que liga lá, mas acho que não... Não, não tem nada. É essa parte que eu queria vir aqui. Ué, voltou, Jefferson, com caminhões? Ai, ai. Ai, ai. Deixa eu dar uma conferida aqui. Ó, o Factor! Obrigado por estar seguindo aí. Já vim vindo limbo. É, realmente não tem nada aqui. Não sei se trouxa aqui que ficou tacando coisa em mim da outra vez, velho. Nossa, mas isso aqui não tem nada a ver com aquele lá, velho. Viajei. O quê? O Factor chegou. Seguiu. E já deu o Zubi e o Primo? Ô, louco. Cadê a chuva de amor aí, gente? Obrigado, Factor. Tão junto. Lembrando que Zubi novo ganha o dobro de Okanis, né? Que é a moedinha aqui do canal que a gente usa aí pra algumas brincadeiras, sorteios, né? E também na loja. Se quiser dar uma conferida aí, só exclamação loja, tem alguns jogos lá, velho. E acho que em breve talvez teremos mais sorteios. Do joguinhos lançamento. Às vezes tem, né? Alguns lançamentos aí. Então, valeu. Quem é Zubi, além de ter alguns sorteios exclusivos, né? Ganha o dobro de Okanis aí pra poder participar das paradinhas. Tá. Eu vou largar a mão disso aqui, então vou... Embora. Eu acho que aqui não falta mais nenhuma parte. Que a gente vê, né? Que nem essa parte do Coruja aí que a gente viu. Então, sei lá. Vou continuar minha jornada por aqui. Podia ter teleportado, né? Mas tudo bem. O objetivo é chegar ali primeiro. Vamos lá então, gente. Deixa eu sentar, né? Entre aspas, aqui. Ó, um chutinho agora, né? Ser top. Caralho, quando eu achei que ele ia parar. Será que aqui entra na caverna, né? Ai, ai. Talvez... Sai um pouquinho mais pra frente. Ai! Finalmente essa merda me acertou, né? Finalmente, cara. Mano, eu não tinha tomado essa bola aí nenhuma vez no jogo. Até agora. Nossa, mas eles deixaram o item ali. Nossa, mano. Cara, os desenvolvedores desse jogo, eu acho que eles se divertiram muito fazendo isso aqui, velho. Nossa. Eu até tentei imaginar. Não, a gente coloca um item na esquerda, aí a bola vem da direita. Do jeito que a galera é... Eles vão direto no item. KKK, rachando o bico, né? Sulhão da puta, velho. Pô, tamo junto, Factor. Caraca, quanto tempo no limbo, hein? Rapaz. É nóis então, velho. Mano, os caras deixaram... Pior que é uma coisa que eu faria, velho. Olha lá a bola, ó. Passando lá. Pô, isso aqui tá avisando... A borboleta ou tá... Nossa, são várias. Lembrando, o jogo tá mais fácil. O jogo não tá mais fácil. Eles não nerfaram o jogo, Léo. Nerfaram alguns bosses. E deram up no espectro. Ah, essa borboleta aí, mano. Aí é foda, né? Posso dar... Voltar depois. Aqui vem bola também, mano? Vem, né? Não. Nossa! É, uma coisa que eles nerfaram também. Essas borboletas, né? Isso sim. A saga Storm 3 salvou muitos almoços, cara. E... Tá vindo aí, né? Um novo narutinho. Eu acho que vai pegar... Vai ter um remaster, remake, sei lá, do... Do 1, do 2. Aí eu vou trazer. Que aí... Vai ser top, porque eu não trouxe, né? Mano, tem algum jeito pra gente parar essas bolas aí? Pra poder... Pegar as coisas, né, velho? É... Pra onde eu vou? Beleza. Tem uns carros enchendo de borboleta aqui, né? Sacanagem, velho. Tô na mão. Vem bola aqui, será? Olhar... Olhar pros dois lados da rua, né? Esse golpe é muito maneiro, velho. O novo naruto tá com cara de ser só PNG no modo... Story, batalha na... Não, mano. Os caras não fariam isso, né, velho? Ah, olha aí. A escadinha aí. O naruto mó top. O jeito que eles fazem lá sempre, né, cara? Acho que não. Só tem você? Chega aí, chega aí, chega aí, mano. Chega aí. Chega aí, chega aí. Passou no meio? Você é um filho da puta! Passou no meio de fora! Queira aí! Queira aí? Queira aí, com certeza. armadilha, tomei um combo aqui, né, tomei um combo aqui, que olha o que eu falar, hein, mano, filha da mãe, ai ai, esse Lies of Peace tá parecendo um tanto fácil em comparação os outros seus likes, não, com certeza não, 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 ele é muito mais treta que vários cara, por causa do, da defesa esquiva dele, que é meio embaçado, você toma dano absurdo defendendo, o parry tem um time muito curto, e a defesa não tem aqueles frames, os iframes né, os frames lá que você fica invulnerável, ai é receita pra se fuder, cai agora, vai, nossa, só isso, ai agora eu fiquei preso, tem esse ai que não tem defesa, não tem skill se tiver perto, né, só perfeito, oxe, sorte que deu ainda, né, mano, hum, cartucho de interrupção, deve segurar mais interrupção mesmo, né, cara, tá, tá de boa, então, o que vai sair do Naruto próximo, não é pegando o Naruto Ninja Storm 1 e 2, junto lá, e eu acho que o 3 também, sei lá, uma parada assim, doida, revista e o 1, 3, 6, 4, 8, 4, 9, 5, 9, 5, 0, 0, 2, obrigado, tá ali seguindo ai, tamo junto, tem nenhuma trap aqui, velho, vai sair bicho do chão não, oxe, que porra é essa, mano, ai, caralho, nossa, ele veio com tudo pra cima, velho, nossa, eu já vi esse chapéuzinho dele no Pinocchio, é ele que dá, então, sai, velho, acho que nos trailers, né, tinha um chapéuzinho assim, ai meu Deus, que porra, é, mano, os ataques dele são muito esquisitos, que bicho estranho, velho, na moral, vou morrer, velho, então vem, vem, vem tranquilo, vai, caralho, que porra é essa, mano, luta direito, velho, não, 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 não quero o braço, não, não, caralho, nossa, esse bicho tem um movimento mais doido até agora, não, ai, que porra, velho, ai, mano, muito esquisito, que bicho estranho, velho, deixa eu curar a desgraça, ai, não quebrei a postura dele, mano, ai, que filha da puta, arrombando, caralho, velho, mano, muito estranho, muito esquisito, muito esquisito o moveset dele, né, velho, ele quer dar um bracinho, tá carente, coitado, contrário do marca, games, acabou de seguir aí, tamo junto, configuração do PC, acho que só da exclamação PC, ou exclamação setup no chat, ai, aparece, eu nunca lembro esse comando, velho, é, exclamação PC, pô, esqueci do nosso braço, né, velho, e agora tô sem fábula também, ah, ih, caralho, nossa, achei que ia pegar na parede, velho, oh, caralho, não, 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 vai, jogo me trollaste, velho, ah, 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 ah ah Sai, sem abracinho pra você Cara, pior que eu tinha usado a cura, velho Cedo demais Amuleto de salto Caralho, piche estranho da porra, velho Na moral Amuleto instalável, né, né, né Tá, um trabalhador da oficina que se interessava por corridas Escreveu um título em uma maratona Obviamente o título ele não ganhou nenhuma medalha Aumenta o máximo de vigor Quero Aumentou legal? Nem sei, depois eu vejo Vai jogar o Phantom Liberty? Tô jogando Tô jogando, eu ia jogar Hoje, mais um pouco Mas tô postando o canal lá Mas a galera não deixou, velho Tô usando É que o cara veio ficando no Pinocchio mesmo Tá da hora, velho Começou a... Tá bem interessante O jogo Agora que tá level easy, né Oxi Tá, tem aqui, tem ali Eu tô postando lá no canal do YouTube Tem o jogo do Gilmar pra gente terminar também Olha só Você tá sozinho? Tá sozinho? Essa bosta Agora dá pra gente ir lá naqueles bichos safados Nossa, pior que tem todo um caminho aqui também Vamos ver por onde dá pra ter vindo aqui Porra Ah, será que aqui é continuação? Tá bom, velho Deixa quieta Deixa quieta Deixa quieta De frente a gente vai lá, velho De frente a gente vai lá Ai, ai, ai Tá doido, velho Oh, falou, bom Bom, bom descanso aí, velho Ué, tá escrito temblor? Cá, cá, cá Nossa, minha vida, velho Pra onde você tá olhando? Ah, tá Ah, tá Ah, é verdade, né Onde você tá aí Tem bastante emotes, né Caralho Olha a violência Que ele abre o bagulho Achei que tinha errado na legenda Agora vamos pegar aquele bicho Ué, tem borboleta aqui perto Ué Ou não Ué, isso aqui é o caso do fogo Deixa eu usar aquele negócio lá O chão É, nada a ver não Ué, isso aqui é por causa da lata de fogo? Não é não, né Ué Não deixou Ah, então É verdade, né O bicho nem deu o chapéu, né Hum Achei que ele ia me dar o chapéuzinho Impressão, minha Esses bichos tão com mais vida, velho Ô, caralho Droga Ripe e estamina, né Caralho Caralho, velho Corta a vida, né Sai daí Droga Achei que ele ia dar a pesada de novo Esperou a estamina muito mais devagar Dentro daquele treco ali Não é possível, velho Fiquei preso na animação do bagulho É, estamina aqui Tá, tá tristeza, hein Não Olha, não recupera mesmo Dentro dessa bosta aqui, velho Caralho Porra Qual nota você dá pro jogo? Sei lá Vou ver, né Zeraco mesmo Acho que eu vou Lá no hotel Onde que eu deixei a caba? Ah, não Mas aquela parte ali Das madeiras Eu vou voltar lá Eu vou voltar lá Verdade Tem esse esquema de acender a luz mesmo, né Tipo Não pra borboleta, né Tipo A outra coisa Eu vou acender a luzinha ali perto Pera aí Já Eu vou voltar Deixa eu gastar lá Com esses negócios aqui Deixa eu deixar aqui Botar aqui também Acho que dá pra dar um upgrade na arma Deve ter conquista, né Nossa, achei que a velha tinha sumido Conquista pra Opa Com a arma no máximo, né Pera, agora é no outro Ah, não é É Sem confundam, velho Sem confundam, velho Patrons de prestígio Podem sempre contar Em ver um pouco mais Do que o cliente médio Eu estou falando De você, senhor Vamos pagar uma visita A presença da casa A presença privada Na casa Tem uma arma nova aqui, velho Nossa, é uma chave de fenda, velho Uma furadeira Ah, tem um medalhão Aumenta Quantidade Máxima de PV Vigor e Legião Avanço com a porra, mano Isso aqui é muito bom Não tinha um anel que fazia isso No Dark Souls também Era mil setecentos e pouco, né Nossa, será que é o melhor Melhor amuleto Eu preciso liberar mais um Espacinho de amuleto, né Cara, esse aqui De pegar Ergo É bom, né Mas Acho que eu vou colocar No lugar desse Pegar mais Ergo Só que eu nem vejo A diferença ali Ai, ai, ai Vamos colocar aqui Agora Opa, coloquei errado também, né Agora sim Ah, não A vida está legal A vida, ó Caralho Vai colocar mais o Esse aqui Esse aqui Tá legalzinho Mas acho que eu vou deixar o O Pegar Ergo mesmo O que mais ia fazer Quantos quartos eu tenho Dois Preciso de três, né Pra colocar no problema Mas talvez eu Dei uma resetada lá, véi Eu deixei meio que Provisório um lá Bom, vamos voltar lá Gente Então Ainda tem Até aqui, né Coisa pra gente Dar uma explorada, né Aí depois Ir pra aquele outro lado Matar os bichos grandes Achei que isso aqui ia quebrar comigo Ah, tem aquela ponte ali Que a gente não passou Toma, tia Opa E aí, Vitor Obrigado por estar seguindo É bem-vindo ao limbo Achei que era um bicho isso aqui Quando eu olhei ali de fora Sério? Imaginei que ia delbar ele Queria mirar no outro ali Esse bicho aí é fortinho, né Deixa eu trazer ele Ai, caralho Nossa, achei que ia cair no buraco Meu Deus, que susto Ah, não O outro vai ficar cuspindo ali, véi Ui Espero que eu não tenha uma armadilha Pra pegar aquele baú ali, véi Oi, e aí, Gu Boa noite Mas é Já coloquei no máximo Que eu queria, né Ainda não, Gu Cara, acho que Em vez de eu ir por aqui Por causa dessas bolas Acho que eu vou por trás Lá pra ver O que dá pra gente fazer, véi Ah, é até aqui dentro também Passei reto Uou Caralho Achei que tava vindo por trás, véi Esse grito aí Ih, rapido Acho que eu vou me dar mal aqui, véi Ui, caralho Acertei Acertei Cagada Rapaz Não tinha muito o que fazer ali, né Não deu a dar pra esquecer Só faltou Dar o Perry mesmo Olha aí Nossa, eu já Essa arma é o que o gato usa lá, né Cadê Arma de técnico Uma lança Junta a força Para um poderoso ataque perfurante Isso aqui aumenta temporariamente o ataque E aí O que é isso do brinquedos? O que é o Weisshane? Aqui tá de boa, aqui eu volto, ainda vou voltar aqui né. Diferente né, uma animação desse, é interessante, estocada eu gosto velho, tá da hora velho, tô ligado que tem um segundo bicho grande lá, eu vou voltar lá ainda, só queria ver aqui que faltou alguma coisa pra gente ver aqui velho, ai, nossa mas acho que aqui eu não, pera, se eu consigo ir pra lá velho, eu acabei pulando de lá né, será, ai é foda né velho, acho que não vai dar bom isso aqui não mano, ai ai ai, sorte que a gente tem esse amuleto né velho, mas do chapéuzinho ai do bichinho, aqui será que faltou coisa nessa, onde tem essas bolas ai velho, achei que ia dar pra pegar meio que por trás, tipo fazer parar essas bolas ai, mas pelo jeito, sei não viu. não, pera ai, acho que vou lá derrotar o bichão logo, e é nóis, tá do chapéuzinho, tá nessa parte aqui do, das bolas, ou da madeira, da madeira, eu tô achando que a gente, acho que eu já vi tudo, é nas bolas, ih rapaz, nossa mal ruim de andar aqui no lugar das bolas velho, droga, Ah, não dá pra dar aquele ataque lá, né, velho Ih, caralho, tem um bicho aqui Me atrapalhando Filha da puta, mano Não deixou eu sair de perto Ia ter tentado dar o Barry, né, cara Posta, mano Nem vi aquele cotoco desgraçado ali, velho Ah, então é o choque, né, na verdade Tem alguma coisa que previne aqui, então Que não é choque, tipo, choque elétrico, né É outra parada ali, né Acho que esse aqui não tem Ó, resistência a choque Pior que o que eu tô já tem bastante até, né Ah, esse tem bastante Acredito, mano, que tá pesado Ó, passe, meu E aí, Juzi Com a boa A boa é que você chegou aí, né, velho No chat Vou usar o minhas caras aqui dentro Ah, tô lá preso na animação, velho Porra Pode me deixar no vácuo, velho Mano, mas olha lá Olha a estamina, cara Mas não chegou a encher a barrinha, né, cara Não tô entendendo isso, velho O problema é sério O problema é o de estamina contra esse bicho Não consigo fazer nada, velho Tem um lapisado Será que já dá o choque, cara? Ah, acho que quando tá aquela cor É que deu o efeito já, né, velho Acho que eu não posso tomar um ataque desse, será? Ó quem chegou, ó Caralho Tentei defender e olha no que deu Tá de zoa, né, velho Aí não tem estamina Caralho, velho Que chato de enfrentar esse bicho aqui, velho O outro foi tão de boa Sem ser esse lugar, né Foi bem na moralzinha Tentando poupar a energia Fora que a gente fica no vácuo, né Toma, vai Esqueci disso aqui Caralho Que drama pra matar esse bicho Creto Puta que pariu Era pra ser easy Tá, beleza Dá pra gente avançar pra parte do tremor lá Porque Parte das bolas ali, velho Olha Deixa eu falar, viu Cara, acho que vou tirar essa amuleta Pior que ele é levinho Se eu colocar outro aqui Eu vou ficar mais pesado aí, né Olha isso aqui Se aumentar o espaço de fábula Então vai ficar mais forte ainda O... Nossos ataques, velho Mas tipo, independente se eu gasto ou não, né Sei lá Não sei direito como funciona esse bagulho, mano Cara, nenhum dos três aqui Acho bacana Vou dar uma lida melhor em todos aqui, velho Vou pegar aqui, mano Cara, aquele ataque que a gente faz agora Esse aqui já pode pensar, né Vou colocar Vou colocar Vou colocar esse bloqueio, mano Vamos lá Vamos confiar Diminuiar A redução de recuperação Isso aqui é meio estranho, né, cara Mas isso aqui é quando a gente bate E recupera Olha lá, velho Não sei Eu já passei do chapéu já Ou tá Diminuiar a redução de durabilidade Conforme o peso Conforme o peso do personagem aumenta Cara, nem sei que é a pedra do desejo Recarrega a fábula Ao reviver Olha Será que é só um? Vamos ver Isso aqui, velho Na moral Nossa, deve estar fazendo uma build muito merda, velho Chapéu de cone é amarelo É DLC de pré-venda F Achei que era daquele bichinho Que a gente tinha que acabar de matar Já está com mais de 10 horas esse jogo? Com certeza Então é F Para nós, né Achei que estava perto ali Por causa do bichinho Que estava usando ele Já estou um pouquinho pesado, né Cara Vou tirar esse aqui Resistência quebra Nossa, esse aqui tem mais ainda Ah não, mas o outro é o choque, né Que a gente estava vendo Acho que é um pouquinho mais leve Mas depende, né, cara Do que a gente está fazendo na hora Só para deixar levinho aqui Vamos embora, gente Para aquela parte do tremor lá Eu acho que está de boa agora, né Deixa eu ver Acho que vou tirar esse aqui, velho Ficar esse aqui Aí pesa pra caralho Meu Deus do céu Também tem isso aqui, né Tá pesando pra porra Não adianta Vou ficar pesadinho Ai, ai Peso nesse jogo aqui Vou te falar, hein Tá difícil Vai saber Vou colocar aqui Pesadão mesmo Mais defesa E diminuir aqui Com o amuleto Preciso colocar mais um Espaço de amuleto, né Vai ver aí Vai ficar mais boa Que aí dá pra colocar Esse do peso Aí Não adianta 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 Será que ele tá bravo ainda porque a gente quebrou o negócio dele, velho? Quebramos o brinquedinho dele, né? Coitado. Podia ter avançado um pouco mais aqui. Pelo menos eu acho que ia ter algum Stargazer. Eu acho que não ia começar nenhum boss, né? Não vi aquele negócio de chamar Spectral, né? Hum. É, já volto aí. Vai que ele vai querer me bater também, né? Eu já vou sentar aqui, que se não... Quase todo mundo quer matar nós, velho. Eu já vou sentar aqui. É estranho para mim, alguém da minha linha de trabalho. Eu sei como isso parece, mas eu não sou um perigo ou nada. Eu sou um perigo ou nada. A vida é curta, e a vida em Krat é curta. Eu acho que eu deveria ser... Tudo que eu posso fazer é continuar a descarando. Se você vira lá, diga oi. Ou seja, talvez eu vou abrir esse lugar. Você nunca ouviu de Alidoro? Ele é um pesquisador de pesquisa e um dos melhores. E não é um pesquisador de pesquisa e um pesquisador de pesquisa e um pesquisador de pesquisa e um pesquisador de pesquisa. E o profissionalismo é importante quando você está falando sobre Ergo. Só menciona Ergo, e todo mundo importa sobre a história de trás das ruínas. É por isso que Alidoro tem a reputação que ele faz. A qualidade de sua informação e a condição das antiguidades estão em outro nível. Eu sei que há rumores sobre Alidoro recentemente, mas eu sei que a descarga, quando eu ouço isso. Os rumores? Para começar, eles são descargações. Alidoro é a última pessoa que você esperaria de crimes como... ...fraud, fecha e assalto? É louco! Eu até vi uma postura desejada de ele. Esses alchemistas devem estar atrás dele. Esses alchemistas parecem que eles possuem as ruínas, e eles não querem os pesquisadores de pesquisa ganharem uma vida honesta. Eu quero dizer, vamos lá! Nós estamos falando sobre o Alidoro que salvou todas essas vidas na Rúbola de Tôrra. Então, não, eu não acredito em uma palavra. Você vai ter um monte de isso? Eu peguei como um souvenir, mas é só propaganda malícia. Você toma isso. Caralho, velho. O cara é procurado, né? Vigarista que se diz caçador de tesouros. Veste uma máscara de cão de caça. Acusado de fraude, falsificação, roubo, abuso e outros crimes graves. Ele é muito bom enganar pessoas, portanto tome cuidado. Caralho, velho. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Minha tesoura? Bem, isso é o que eu tenho até agora. É um cão de cripto. Um tipo de cifre? Mas eu não sei como funciona. Eu não quero tirar isso. Eu acho que é uma clima de alguns carros roubados. Eu encontrei isso entre os corpos de dois cães que morreram contra ele. Você sabe o que eles dizem? Não honra entre os cães. Mas eu não posso fazer cães ou cães disso. Se você quiser, é o seu. Espírito de cripto antigo, olha aí. A vida é certa. Tudo que eu posso fazer é... Ah, não sei não, mano. Será que ele não está querendo queimar o filme do Alidor, não? Nossa referência ao Taquim aí, é, Luke? Ixi, esse aqui é grandinho. Que diabos é essa coisa que você quer... Você está aqui em crat? Achei que você estava brincando. Quando a cidade me enviou para capturar o monstro, imaginei que fosse um títere quebrado. Ou um urso com doença de petrificação. Aquela coisa verde é imensa. Que diabos aquilo comeu no pântano para ficar tão grande? Eu não acho que o problema seja o lixo. Eu observei. A coisa protege seu ninho. Obsessivamente. Carai, quase não vai. E gosta de levar brinquedos para lá. Os corpos dos títereis não são usados apenas para brincar. A coisa suga o ergo das marionetes cartadas, antes de começar a brincar com os restos. Ela se alimenta de ergo e por isso cresce tanto. Esta área inteira é um grande banquete. Engraçado, o que se dane em todos? Tenho quase certeza que aquele troço verde é coisa dos alquimistas. Ou um erro deles. Por qual outro motivo eles ignorariam o nosso pedido de reforço desse jeito? Eles são sempre assim. Se algo não é favorável, só ignore. Por que eles não enviaram? Somos a caça e não os caçadores? Aquele cara está vigiando a gente cada vez mais. Ele com certeza sabe que estamos aqui. E olha para nós como se fôssemos brinquedos. Rosto de guarda capturado logo. Perdeu o controle da barista. Impossível retomar. Peço perdão pelos pecados da minha vida. O anjo nos guiará. Cara, bicho imenso verde. Ficando preocupado. É. Amboss. Amboss. O que será que é, hein? Ah, nem parece tão grande. Tacar fogo isso aí. Ih, deve dar deterioração, né, velho? É só acertar o zóia. Chegou na hora certa, hein. Calvito. Cadê a Nath para falar quantas horas a gente vai passar? Nossa. Ai. Meu cu, porra. Nossa. 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 Oh carai, achei que ele ia explodir ou alguma coisa do tipo Bom, vai raio mesmo né Cura porra Queima, ai, boa Meu Deus, ih Porra, nunca tem só uma fase não, esses bichos desse jogo, velho Nem fudendo, ah cara, achei que dava para matar por estaqueir os fogos, tá ligado Eita, zegzu, ó Nunca é só, sempre tem que fuder mesmo né, já era, velho Caralho, fiquei com medo Ah, deixa eu tudo de novo velho, meu Deus Caralho, velho Bosta, bosta de novo Isso jogo, me trola velho, me trola Tomei Morri Ah cara, que bosta, achei que esse não ia ser de novo ter segunda fase, né Caralho, velho Os caras gostaram mesmo disso né Pior que eu usei tudo que tinha Ah, velho Ai, velho Vamo lá né, depois eu compro mais Bom, gente Bora continuar então No Lies of Pia, agora outro dia né E já vou direto no boss, velho Já vou direto no boss, velho Sofri, sofri Sofri É um bosque Pô, esse aqui eu vou te falar hein mano Tenso 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 Mas vamo lá Vambora Vamo direto já Pra quem não viu É um bicho desgraçado Tá enfrentando a madruga Nossa, tá alto o som Quê? Ah, deterioração Oxê Oxê Como é que eu vou morrer? É, não foi muito bom né Não foi muito, não foi muito bom esse começo né Porra mano Cara, esse golpe vermelho velho, ai como eu odeio essa porra Toma na bundinha, toma na bundinha Toma na bundinha Caralho Ele é deterioração de novo velho Meu Deus Ops Olha a arma como tá bosta Ah Filha da puta Caralho Meu Deus Meu Deus Olha, aleluia Olha, aleluia Não pode não, desgraça Toma logo, vai Não é não, Felipe Não é não, Felipe Notil Fio Deus Belo, esseflor Percele Certo Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá ou Vou West Boa Boa gente, boa Fica até a mãe nele Opa, boa Chupa filha da puta Seu maldito Desgraçado Pau no cu do cacete Não vou mais jogar esse jogo Vou desinstalar essa porra Não aguento mais Essa merda Jogo filha da mãe Desgraçado Vai tomar no seu cu também Não sei quem é De primeira De primeira Meu Deus Na moral Bicho lazarento Da desgraça Não sei como ainda foi De primeira Mas Esse aqui poderia demorar mais Caralho Eu ataquei tudo também No cara Terceira forma Eu desinstalo esse jogo Sem usar Desgraçado Quero o modo easy Ó Olha que vagabundo Já vamos ver O bagulho da arma Vai tomar no cu Ninguém sabe De onde surgiu O monstro verde Do pântano Há quem acredita Que ele foi produzido Pela ira de Krati Vamos lá Pô Tema Ai ai Valeu Barão Tá fazendo O caminho Da mentira No jogo Também Ai Véi Nossa Galera Ali Acho que eu vou farmar Véi Ó Fechar 30 aqui Não Não dá Porque eu tô pobre Não sei no que Pô Pra verdade Vou tentar Colocar uns 30 Aqui É nóis Eu sei O meu caminho Não Não Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Você está Em algum lugar Você nunca Fale Para me Compaño Agora Permite Para me 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 Little wonder Creates A lead Acid Battery In a flash O golden Ergo É a Purest Form Of Power Que Podemos Usar E É Próximo Perfeito Podemos Podemos Um CITY Block Com Isso Vêi Alchemists Order Transport Me Powered By Isso Não sei Mas Talvez É Toda É Na Underground Base Just One Problem With Base I Don't Know Exactly Where It Is I Don't Know In Exactly Either I Had To Just Hand It Over Immediately After The Launching Ceremony After All I Am The Prince Of The Crud Social Scene And I Surrendered To Their Mysticism There It's Done Now Take It A Secret Alchemists Underground Lair That Sounds Like Something Antonia Might Well Have heard You'd Better Ask Her About Bateria De Chumbo Dourada Que 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 Saio Aquilo Lá Veio É Isso Nem Lembro Com Que Que Eu Tava Aqui É Para Saber Para Onde Vai Os Bagulhos Né Vem Não sei Vamos Acho Que Mandou Aqui A Bateria De Chumbo As Feito Pelo Venine Com Ergo Dourado Material Que Venine Diz Que Precisa Para Chegar A Ilha Dos Alquimistas Poder Especial Do Ergo Permitiu Que Venine Movesse Submarino Gigante Ele Foi Criado Para Produzir Bastante Energia Através Da Ela E O Radam Malegna Exato Manana Foi Uns Três Dias Uns Três Lives Para Matar O Saber Um Precioso Artefato De O 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 Nossa Por que Que Essa Que Vem Da Que Bicha Da Que Bicho Lá O Caçador Verde Por que que dá uma katana, velho? Nossa, parece uma massa. Moleta sentinela extremista. O que que é? Esquiva de ataque furioso disponível. Nossa, não é o peso dessa merda, velho. Cara, isso aqui é muito bom, não é não? Ah, vou pegar isso aqui, mas não é pra técnica, né, velho? Sabe que é da hora? Esquiva rapidamente à frente. Use espaço da fábula adicional para executar até dois ataques. Lança uma ventania de lâmina à frente, causando dano em área aos inimigos à frente. Pegar. Sobre o cartaz de procuras. Hum, o que foi isso? Um pôster cantando minhas praias? Oh, meu Deus, seus fracos práticos vão muito longe. Ah, eu queria um pôster. Ah, nem precisa de atenção. Ah, nem precisa de atenção. Deixa eu explicar. Há um repórter inscrupuloso chamado Medoro. E ele é o epitome do jornalismo yellow. E ele só escreve artigos favoráveis se você o briba. Uma vez, eu não lhe dei um certo antigo que ele queria, e ele me desculpa. Só assim. É que eu não dou ouvido, não. Hoje em dia acontece isso, né? Mesmo os exploradores novos novos, procurando a história verdadeira, ficam... ...blambastidos por tudo o que a gente vê. Ah, talvez eu devia ser feliz com que este peito de papel é poderoso, pois não há autoridade para pagar a recompensa. Você pode mantê-la como um souvenir. O que mais tinha para a gente falar aqui, velho? Vai, cara, Antônia? Deixa eu ir na árvore ali pegar os frutinhos, os mandinhos. Podia ter uma utilidade melhor. Se bem que eu acho que esse bagulho do cubo é muito bom para quem usa espectro, né? Fora isso, cara. Nossa, ele demora tanto para executar a ação dele, né? Sei lá, velho. E fora isso, tipo, tem lá para... A gente usa para executar, mas não está tendo muita utilidade isso, mas... Ou tem alguma outra aqui, eu não sei. Os cubinhos quase nem usam. Vem aqui, filho. Essa é a minha primeira chance de ter um olhar direito direito. É uma maldade que a minha doença me mantém por ver e eu acho que você é tão bonitinho, velho. Oh, ser mais jovem. Você é responsável por esse miracle. Você não tem ideia de quanto isso significa para mim. Eu tenho que ficar em seguida, quando eu sinto um pouco mais lento. Mas eu sinto a vigor que eu pensava que eu perdia sempre. Obrigada. Se o Krat ever holds a proper ball again, I hope you'll ask me for a dance. Oxi. Oxi. Tu toca pianinho, ó. O Criadori. O Criadori também tem sheathe. Palmas! Quando que seu personagem virou emo? Acho que foi ontem. Eu tô ligado que no órgão P dá pra deixar mais rápido, aumentar as paradas lá, mas eu tenho quase certeza, velho, que não deve prestar. Você deixa de pôr umas coisas importantes lá e eu acho que nem vai ficar uma velocidade que vale a pena perder ponto lá, tá vendo? A não ser que, tipo assim, esteja com o espectro lá distraindo e tal. Tenho quase certeza, velho, que não deve valer a pena. Deixa eu ver essa espada. Caralho, mó bonita, né, velho? Reseta os órgão P e testa aí ou não? Vou mais ficar com o meu instinto, né? Ah, mas... É, cubo. O cubo claramente foi feito pra... Pra espectro, mano. Caralho, fica girando. Doido. Oxe. Caralho. Caralho, que movimento bonito, né, velho? Nossa, aqui não dá... Dá parry, não? Parece que é aquele... Aquela técnica lá pra desviar o... O ataque, né? Aqui é segurando o RT, aí ele fica assim, aí você pode soltar a hora que você quiser. Vai ser meio... É, muda bastante, né? Pera, eu não entendi o que eu fiz aí. Desperto uma vez e faz isso. É... Fiquei mais ou menos desse. Ok. Oxi. Pô, parece ser legal essa espada, né, velho? Pena que... Não serve pra nossa build. Aí pensa... Ah, mas resetar... Será que vale a pena mesmo? Caralho, mas... Ih, tô vendo que ela é... Fraquinha, né? Mas não tem jeito, né, velho? As... As builds de destreza, assim, com espada, sempre são as mais bonitas, as mais... Assim, chamativas, né, cara? Por exemplo, Nether Ring, cara. Nossa, tinha aquela lá, espada de sangue lá. Aí tinha... Era uma foice? Não sei. Também... Cara, era... Nossa, lindo. Lindo o moveset, né, cara? Meu Deus do céu. Era a coisa mais maravilhosa que tinha no jogo, né? A rio de sangue, isso, isso. Cara, aquela arma lá... Meu Deus, cara. Acho que é o dos movesets mais da hora que eu já vi em algum jogo, velho. Dá... Se sentia, assim, gosto, né, de usar os golpes dela, né? Olha aí. É... Maravilhoso. Oxi. Ah, tá. Outro dog lá. Tinha até esqueci já desse cara. Aquela espada, mano... Nossa. Tem palavras. Maravilhosa. Tinha uma... Qual que era a outra lá? É, a katana vermelha. Tinha uma... Tinha uma... Mas... Acho que era uma foice, ou... Não lembro que arma, cara. Que tinha um moveset muito foda, que eu usei pra caralho, né? Do ring também, antes da rios de sangue, velho. É uma moça muito foda. Não, os golpes daqui... E os movesets das armas de destrina que jogo lá são maravilhosos. A vida é curta, e a vida em Krott é curta. Eu acho que eu deveria ter o tempo que eu tenho. Mas... Tudo que eu posso fazer é continuar pegando o caminho. Ah... Se você voltar lá... Diga oi. Talvez eu vou ter esse lugar aberto. Ah... Você, na verdade, conheceu o Alidoro. E perguntou-lhe sobre o pôster querido. Isso... É estranho. O Alidoro e o Madoro são amigos. Quando eu estava mal, ele me levou ao Madoro, que era um dos primeiros na escena. E... O Madoro é bem o médico. Ele me salvou quando a torre de trabalho caiu. Tem... Tem que ter uma explicação lógica. O Alidoro que eu admiro, nunca falaria sobre um amigo assim. Mas... Quem sabe... Talvez aquele pôster querido é real. Você... Tenha cuidado com ele. Se você vê ele de novo. A gente tá tentando... Falar aí, ó... Acho que ele que é o... Medeoro aí, sei lá, tá ligado? Não é não? Achei que ele ia falar a mesma coisa. Tá. Eleonora... Interessante essa arma aqui. Acho que vou testar um pouquinho. Antes da gente dar continuidade. Mas... Mas... Vamos ficando por aqui, né, gente? Vamos ficando por aqui. Eu só precisava matar esse... Esse bicho aí. Tá ligado? Pra finalizar o vídeo. Aliás, eu... Esqueci de postar um vídeo. Eu pulei um vídeo da... Da série do Lies of Pi, véi. Depois eu vou postar... Lá... Aquela que teve o... A palhaçada daquele palhaço lá, véi. What? Ahem...